Olá sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Ex-líder da UNITA, Isaia Samacuva, acusa Dalberto Costa Jr. de tentar apagar o papel histórico de Savimbi em Angola. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O ex-líder da UNITA, Isaia Samacuva, disse hoje que o presidente angolano tomou uma decisão patriótica ao permitir a fundação Jonas Malheiro Savimbi, ao contrário dos que gostariam de apagar o papel histórico do fundador da UNITA. Fonte, Lusa. Samacuva, que presidiu a UNITA, principal partido da oposição angolana, durante 16 anos, sucedendo ao fundador e presidente Jonas Savimbi, morto em 2002, proferiu hoje o discurso de encerramento na apresentação pública da fundação. Isaia Samacuva, que é presidente do Conselho dos Curadores, reconheceu o empenho do presidente da República, João Lourenço, por ter tido a coragem política de romper com tabus e ultrapassar preconceitos para permitir que o parceiro de José Eduardo dos Santos e do governo de Angola na construção da paz democrática em 1991, tivesse também a sua fundação estabelecida em Angola. Em suas palavras, Samacuva afirmou que, foi uma decisão patriótica, politicamente elevada, ponto. Por se tratar de um adversário político muito forte cujo papel histórico na construção da pátria muitos quiseram e querem ainda pagar e outros quiseram e querem silenciar, ou ignorar, e outros procuram deturpá-lo, disse, acrescentando que ainda hoje se vêem escritos e comentários apregoando Savimbi, não mais. Para Samacuva, a história apela mais do que nunca à reconciliação nacional e exige coragem política. Este é o verdadeiro sentido da história e não o da busca de instrumentalização, frisou, realçando que a unita de Savimbi nunca se deixou instrumentalizar e que a fundação jamais se deixará instrumentalizar por quem quer que seja. O político afirmou que a apresentação pública da fundação marca também o simbolismo de reconciliação e que Savimbi e José Eduardo dos Santos, presidente de Angola durante 38 anos, dos quais trinta em guerra contra a unita de Savimbi, foram os arquitetos dos fundamentos da República de Angola. São dois nomes que não podem ser apagados da história de Angola. Quanto mais cedo os angolanos conseguirem abandonar os seus preconceitos e ressentimentos pessoais e aceitar este facto histórico, mais cedo celebraremos os frutos do perdão mútuo. Angola reclama mais do que nunca pela participação democrática de uma sociedade civil forte e autônoma, salientou, acrescentando que a fundação arranca com uma ambição imensa e intensa vontade de servir a curto prazo às comunidades locais e a médio e longo prazo à unidade global. Estou convencido de que os equívocos e temores à volta da fundação ficarão ultrapassados, rematou. A apresentação da fundação ficou marcada pela ausência dos principais dirigentes da unita, casos de Adalberto Costa Jr., do líder do grupo parlamentar, Liberti Chiaca, ou representantes das principais organizações do partido. A fundação Jonas Malheiro Savimbi tem estado envolvida em polêmica desde que foi anunciada a legalização depois do líder da unita, Adalberto Costa Jr., falar em interferências e instrumentalização, embora considere legítima a vontade dos familiares criarem esta entidade. Isaías Samacuva, por seu lado, negou qualquer intenção de criar um novo partido e afirmou ter informado Adalberto Costa Jr. sobre as suas novas funções na direção da fundação, realçando também que a sua proximidade com o presidente, João Lourenço, resulta de laços de amizade antigos. Os mais de dez filhos de Savimbi presentes, e que se fotografaram juntos no final da cerimônia, animada por coros de igrejas, declamação de poemas e miniteatros, insistiram que a fundação surgiu da vontade dos familiares e não tem fins políticos. Aleluia Shilala Sakaita Savimbi destacou, ao dar as boas-vindas, que os filhos de Savimbi quiseram encontrar o instrumento necessário para realizar o sonho do pai, constituindo a fundação, uma instituição sem fins lucrativos que se vai ocupar da preservação do acervo histórico sobre o fundador do Partido do Galo Negro. A fundação, sob o lema Solidariedade e Inclusão Desenvolvimento, tem ainda como objetivos apoiar as pessoas portadoras de deficiência, apoiar a erradicação das minas antipessoais, apoiar a mulher rural, promover projetos de alfabetização, saúde sexual e reprodutiva, promover a preservação de valores culturais africanos, conceder bolsas de estudo etc. O primogênito de Savimbi, Durão de Monte Negro Cheia Savimbi, agradeceu ao presidente angolano, João Lourenço, e a Isaías Samacuvo apoio à fundação que não é e nunca será um partido político, nem um sindicato, nem uma instituição religiosa, nem uma empresa, sendo expressão da vontade genuína de realizar o sonho do pai.Jonas Malheiro Savimbi deve ser lembrado, estudado até criticado, por que não, mas lembrar-nos sempre de que é um filho de Angola, que serviu Angola, idealizou-e, encarnou uma causa nobre, sublinhou. Gostou deste vídeo? Deixe o seu comentário. Gostou deste vídeo?